Olá, meu nome é Gustavo da Gama Souza, faço física partilhada. Vou fazer uma breve apresentação sobre o trabalho feito de desenvolvimento tecnológico financiado exclusivamente pelo CNPq, do programa Pibit. Bom, o projeto durou em média um ano e foi feito com o professor orientador Alain Bedadolio Pavão. O nome do projeto está também no nome do aplicativo, que é a Alcatea, que consiste em um aplicativo que automatiza a aplicação de testes psicológicos do transtorno do espectro autista. Em resumo, o aplicativo foi dividido em quatro partes, a qual a primeira sim foi automatizar esses testes que já existem, então foi tomado como referência três deles, que é o Mchat, ABC e também a Scala Ata. E após fazer essa automotimação, no caso ajudando aplicadores a evitar fadiga manual, foi feito sim a coleta desses dados aplicados, para então, após fazer uma coleta grande de dados, fazer aplicação em machine learning. Após toda a revisão do aplicativo e feito a montagem de códigos, ele foi distribuído para a PAI, que é a Associação de Pais e Amigos 12 Excepcionais de Itajubá, e sendo utilizado também fazendo a coleta desses dados. O projeto, ele foi montado com quatro linguagens, a princípio Java, Python, um pouquinho de HTML e também um pouquinho de Kotlin na parte de desenvolvimento mobile, na qual no Android Studio foi basicamente feito como Java, e na parte de machine learning, no software Best Code, foi feito em Python. O Figma também foi utilizado para o design, utilizando os programas como o Adobe After Effects, Photoshop, Illustrator, para então fazer a junção do back-end com o front-end. O fluxograma em si, da montagem do aplicativo e desenvolvimento do projeto, foi dado primeiramente com a obtenção de referências, a qual foram utilizados artigos destes testes já citados, e após fazer a obtenção destes artigos, ter entendido a aplicação destes testes, também foi feito, foi adquirido conhecimento de psicólogos para manter o aplicativo, para manter a referência, e então feito a criação do projeto, a qual é a montagem dos códigos, a configuração do banco de dados, que foi gerado gratuitamente pelo Google na plataforma Firebase, e então a união entre o back-end e o front-end. Após feita a criação do aplicativo, foi feito o teste, para então fazer a conformação dos resultados. Esses resultados, para fazer a conformação com o aplicativo, foram confirmados manualmente, então esses testes foram aplicados de forma já aplicada antes, para então ver a precisão entre os dois testes feitos. Bom, após isso, foi feita a obtenção destes dados guardados no Firebase, e após fazer uma grande coleta destes dados, foi tratado em Machine Learning utilizando o software VestCode. Então, finaliza o desenvolvimento deste projeto. Embaixo está o fluxograma do aplicativo, a qual tem o início do teste, então vai ser coletado alguns dados pessoais, e então esses testes têm intensidades, então cada intensidade, ela se dá algum valor. Nesse caso, sim, seria para o score 1, e não para o score 0. E ao final tem o score total, a qual verifica e faz o diagnóstico do paciente. E então armazenar esses dados, para posteriormente serem tratados em Machine Learning. Bom, conclui-se que a área de aplicação mobile, nesse ambiente, ela é escassa, mas acaba sendo muito importante, porque aplicativos mobile, o desenvolvimento desses códigos, principalmente em Java, ele tem uma gama muito grande para a aplicação, tanto em vários dispositivos, a qual tem o Android como sistema operacional, e também ele se torna seguro, ao fim desse desenvolvimento, justamente porque esses dados coletados, que funcionam como privacidade, são barrados, tanto para o aplicador, tanto para quem está manuseando esses dados. Bom, a aplicação também de Machine Learning, ela é importante, porque ela mostra eficiente, porque temos aplicativos que não são traduzidos, então a aquisição de quantidade abundante desses dados, para, no caso localmente, ajuda na precisão desses dados. Então, finalizamos o projeto. E aí